Rapaz, vamos louvar, adorar aquele que é digno, o único que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor e toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, meu Senhor. O número 17. Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando, sem nenhum temor, acima buscando, do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz. Que nova natura, minha alma bendiz, do mar o bramido, da brisa o langor, da árvore o carpido, de doce amor. Me falam os sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos, os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer, a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, o que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios dos céus. Glória a Deus, aleluia a Jesus. 151 É, fala Jesus querido, fala Jesus comigo, fala conosco Senhor. Nesta noite, Jesus, precisamos de ouvir Tua voz. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Fala conosco, Jesus. 151 Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com a Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto, está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores, e gozo pra Te sentir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sempre de Edipo. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi Tua voz, eu quero ir nesse mesmo tom. Nesse mesmo som. Aleluia, Jesus. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guias. A pediram o santo dom, quereram consagrar-se. Para sua vida dar, obedecendo a Cristo, e com fervor o amar. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de Edipo. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de Edipo. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de Edipo. Jeová, cantar alegremente, e sempre te honrar. Fala Jesus conosco, fala comigo Jesus. Fala com ela, que está orando junto comigo, com ele. Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome. Fala conosco Jesus. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre Livre-te, Edipô Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvi tua voz, eu quero E nesse mesmo som Glória a Deus, aleluia, Jesus Deus bendito, Deus de poder e glória Senhor, eu estou aqui, meu Deus, mais uma vez na tua presença Para te pedir, meu Deus Oh, louvado e engrandecido seja o teu nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Deus grande, Deus forte, Deus que tudo pode Oh, Deus, o Senhor é o médico dos médicos Eu entro, Senhor, mais uma vez para te pedir, meu Deus Pela uma moça que fez cirurgia ali do pé, meu Deus Da perna foi atropelada A filha da minha amiga, Jesus Visita ela nesse momento Oh, Deus, faz uma obra Cura, Jesus, muda o quadro Tira todas as dores, meu Deus Todo o desconforto Jesus visita também A mãe da outra minha amiga, Jesus Que caiu e ali quebrou o pé Jesus recebeu hoje Fez uma cirurgia também Acredito, meu Deus, que vai começar a sentir as dores Jesus cola, meu Deus, aquele osso A gente, quando é mais de idade, ainda é mais difícil Ainda mais com diabetes Cola, Jesus, aquele osso do pé dela, Senhor Visita ela nesse momento, Jesus E faz uma obra Muda o quadro, Jesus Controla essa diabetes Jesus controla a pressão Visita o sangue, Jesus Visita o pulmão, o coração Eu repreendo toda a fúria Todo o mal Na vida dela, Jesus Eu não vou falar nomes Mas o Senhor sabe de quem eu estou falando, Senhor Opera milagres e maravilhas, Senhor Oh, Deus de poder e glória Deus bendito Visita meu Deus e meu Pai Essa pessoa que está aí, meu Senhor Com dor de cabeça Aleluia, louvado seja Deus Com dor de dente Com dor de ouvido, Jesus Com dor de garganta Inflamação na garganta Passa o bálsamo da cura Jesus querido Eu repreendo toda a dor de estômago Toda a queimação, Jesus Todo incômodo, Senhor Nesse estômago Cura Com a Tua mão santa e poderosa Cura o intestino, Jesus Cura os rins Cura o fígado Oh, Deus bendito Deus de poder e glória Cura o útero dessa mulher Esse mioma já aí é bem avançado Arranca, Senhor Com a Tua mão santa e poderosa Cura, meu Deus, aí a infecção de urina Passa o bálsamo da cura Eu repreendo o espírito de enfermidade Eu repreendo toda a dor A dor no pescoço A dor nos ombro A dor nos braços A dor na coluna, Jesus querido O nervo ciático inflamado A hérnia de disco O bico de papagaio, Jesus A artrose, a artrite Eu não sei quantas doenças tem, meu Deus Mas o Senhor sabe Então passa o bálsamo da cura Tirando toda a dor Todo incômodo dessa vida, Jesus Passa o bálsamo da cura, Senhor Cura a dor nas pernas Oh, Jesus querido A inflamação A dor nos joelhos A dor nas pernas Nos pés, Jesus Toda queimação Toda dormência nos dedos dos pés Jesus visita ela Visita ele nesse momento Controlando a pressão Controlando a diabetes, Jesus querido Passa o bálsamo da cura Sobre essa vida Jesus visita a pessoa Que está aí, meu Deus Em depressão Sofrendo com síndrome do pânico Ela não vai na rua Ela tem medo, Jesus Ela vive ali dentro de casa Trancada praticamente Oh, Deus Todo-Poderoso Ela sente medo Não sei do que, meu Deus Mas é o medo aí Por essa depressão A síndrome do pânico Tira, meu Deus A angústia A tristeza Oh, Deus Todo-Poderoso Toda falta de ar Toda dor de cabeça A tontura O mal está, meu Deus E meu Pai Eu repreendo todo o mal Essa ansiedade, Jesus Esse coração que dispara E mexe aí com a pressão dela Com a pressão dele Passa o bálsamo da cura, Jesus Alivia, meu Deus A dor nas costas Nas pernas Cura O Senhor tem poder, meu Deus Arranca, Jesus Essa mulher Esse homem Dessa vida, meu Deus De depressão Eu repreendo no dia de hoje Toda depressão, Jesus Cura O Senhor tem poder pra isso Jesus querido Jesus amado Eu entro na Tua presença também Pra Te pedir, meu Deus Aleluia Livramento, Jesus Livramento pra os motoristas Das nossas famílias, Jesus Quem precisa ganhar o pão de cada dia Dirigindo, Jesus Coloca Tua mão Sante e poderosa E dá livramento, Jesus Pai querido Pai amado Eu Te peço Uma porta de emprego Pra aquele homem Pra aquela mulher Ou a moça Ou rapaz Que estão desempregados Mandando currículo Não tem notícia nenhuma Que seja essa semana, Jesus Abre as portas, meu Deus Abre a porta de emprego, Jesus O Senhor dono Do ouro e da prata Para Ti Não há nada impossível, meu Deus Aleluia Ô glória Aleluia, Jesus Entra com providência, Senhor Na vida dele Na vida dela, Jesus Eita, meu Deus Aleluia Eu creio no Teu poder E na Tua glória, Jesus Maravilhas o Senhor vai fazer Eu creio, meu Deus Aleluia Louvado seja Deus Pai querido Pai santo Entra com providência Na vida, meu Deus Desse casal Eu repreendo a fúria A fofoca A inveja O espírito do engano Da mentira, Jesus O espírito de adultério Todos esses palavrões, meu Deus Todas essas ofensas Joga por terra, Jesus Na noite de hoje Eu entrego a vida Dessa irmã Dessa mulher Na Tuas mãos Jesus Toca nesse homem Transforma Liberta Para a honra e glória Do Teu santo nome, Jesus Ô Deus Bendito Deus de poder e glória Eu Te agradeço Meu Deus Por mais essa oração Entrego nas Tuas mãos A minha família Ô Deus Abençoa o meu marido Abençoa a Ivoneide Senhor Que tanto me ajuda Sem ela eu não sei O que seria de mim Eu creio que foi providência divina O Senhor ter enviado a Ivoneide Aí na minha vida Meu Deus Há uns oito anos atrás Porque tem dia que eu me acho Eu acho que Eu não seria Não sabia o que fazer Meu Deus Muito obrigada, Jesus Abençoa a vida dela Dando saúde, Jesus Tirando toda dor Meu Deus Cura, Jesus E o meu esposo também Ele espera Pela uma benção, Jesus Espera ali Pela um rim Meu Deus Para fazer um transplante E eu já espero, Jesus Que o Senhor Toca nos rins dele Modificando, Jesus Muda esse quadro, Senhor Confunde, Senhor A medicina Para que ele chegue Um dia ali na clínica E fale Você não precisa Vamos fazer exame Tem alguma coisa Que está diferente Aleluia Eu creio, Jesus Não só para ele Para todos, meu Deus Que estão ali Fazendo o hemodiálise, Jesus Abençoa meus filhos Minha nora Meus netos e bisnetos Abençoa minha filha Meu genro Minha família, Jesus Eu entrego nas Tuas mãos A minha vida Obrigado pela minha casa Pelo pão Que o Senhor não deixa faltar Obrigado por mais um dia de vida E obrigada, Jesus Por tirar o meu desânimo Sabe, eu creio Que o Senhor tem poder Para tirar todo o desânimo Oh, Deus Toda palavra o contrário Contra a minha vida, Jesus Todo espírito invejoso E de fofoca Joga por terra, Jesus Todo o mal Da minha vida Esse desânimo, Jesus Eu repreendo No Teu nome, Jesus E para a Tua glória Amém Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Eu peço que deixe o like Se inscreva se não for inscrito E terminando a oração Compartilhe o vídeo com alguém Até a próxima Em nome de Jesus Fica na paz E até a próxima